Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o zagueiro Léo, que teve muita gente perguntando e até mesmo pedindo a volta do zagueiro que assim, eu pensava que ele estava em algum clube nessa temporada de 2023, que não foi o que aconteceu desde o início do ano no caso o Léo está desempregado e ele não fez um papel ruim não no ano passado, quando estava pela Chapecoense quero comentar aqui com vocês, no caso essa análise sobre o zagueiro e assim, uma questão que acaba pegando bastante de pensar nessa sua volta, além disso, muita gente também perguntando sobre o Kaká, zagueiro será que ele vai continuar realmente lá na segunda divisão do futebol japonês, que é isso que eu quero comentar com vocês aqui no vídeo além disso, o Matheus Davó, que o Cruzeiro pagou alguns milhões para contratar ele e agora o Atlético tem um pouco mais de dois dias para tentar achar um novo clube, onde ele deve jogar na temporada de 2023, porque não faz mais planos do técnico Pedro só antes de começarmos a aproveitar aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, você quer o canal Cruzeiro News e conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de, no caso, 40 mil inscritos então, se você puder deixar seu like e se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais bom, tive que parar aqui um pouco o vídeo, mas voltando, tenho um recado aqui para vocês da Bettawin, que nessa última segunda-feira teve resultados excelentes no grupo VIP no jogo do Liverpool contra o Leeds, que o Liverpool ganhou de 6x1 e parece que o pessoal aí do grupo VIP já estava por dentro dessa história até porque teve essa aposta aí, ó, de que teria mais de 1,5 gols na partida isso foi a aposta segunda, né, que o Roberto ia apostando 2.500, voltando 3.750 além também, no caso, de que teria mais de 0,5 gols, né, nesse jogo no caso, que iria sair pelo menos um gol também mesma história, 2.500, voltando 3.500, com uma odd, né, próxima aí no caso do 1.40 e a outra de 1.50 lembrando que agora, no decorrer dessa semana, com vários jogos Libertadores, Sul-Americano, tem também, no caso, Champions League final de semana com o Campeonato Brasileiro com várias dicas para você entrar no grupo VIP, né, hoje mesmo com esse valor bem acessível, apenas R$ 49,90 por mês então para você fazer parte, o QR Code está aqui na tela e o link está bem embaixo na descrição bom, quero falar aqui sobre o Matheus Lavoie, jogador que foi comprado pelo Cruzeiro até mesmo de acordo com essa matéria do Globo Esporte que eu deixei aqui na tela, por 3,5 milhões de reais sinceramente eu não entendo essa história porque, é, acho que é umas conotações que a chance de dar errado é tão grande quanto, por exemplo, o Bilu, por exemplo que estava se destacando no Criciúma porque é um atleta que, assim, vem, assina um contrato até dezembro de 2025 e que, assim, até pelo Bahia no ano passado se você olha no geral, os números são ok só que foi muitos altos e baixos, né ele marcou 10 gols e deu 6 assistências em 40 jogos só que oscilou bastante, tanto que termina o campeonato pelo Bahia como reserva se fosse realmente muito bom, muito professor o Bahia teria comprado ele e não tendo repassado de volta ao Corinthians mas, enfim, o jogador que eu tinha gravado o vídeo para vocês para sair nessa segunda-feira eu postei segunda de manhã já falando que a chance dele sair do Cruzeiro era gigante, né acabou que no horário que eu postei o vídeo já estava todo mundo confirmando essa história de que o Matheus Lavoie ia sair então, realmente, era o que ia acontecer mas, tem que procurar um time até, no máximo, essa quinta-feira dia 20, que é quando encerra o prazo de transferências no futebol brasileiro então, se o Matheus Lavoie não achar nenhum outro clube de acordo com o Jorge Nicola o Cruzeiro deve inscrever ele, mesmo assim no Campeonato Brasileiro, contra a vontade, né porque o técnico foi para não ter a utilização do Matheus Lavoie nos planos do Cruzeiro ainda mais agora, né depois de já ter o Gilberto e o Henrique Dourado para essa função de centroavante e o Matheus Lavoie, nesses um pouco mais de 6 jogos que fez pelo Cruzeiro, não conseguiu convencer em absolutamente nada, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo o que acha do atleta e se, nossa, se vocês também enxergavam, né que é claro, agora, dando errado, é muito fácil de dizer mas, desde quando ele foi contratado todo mundo já ficou com o pé atrás, né por exemplo, já tinha conversas avançadas com o jogador, acaba que tem uma reviravolta e ele não viria mais todo mundo estava comemorando nossa, que bom que o Cruzeiro desistiu do jogador e tal aí passa duas, três semanas depois o Cruzeiro tenta outras investidas no mercado não dá certo, volta aí essa história do Matheus Lavoie e todo mundo pensando que ele chegaria de graça, né que nada, o Cruzeiro ainda teve que pagar esses 3 milhões e meio de reais para trazer o atleta que dava para ser investido, ó muito jogador bem mais interessante do que no atleta quero saber a sua opinião aqui embaixo o que você acha dessa história e o Cruzeiro, né entrando mais um jogador que eu acho que vai é difícil recuperar esse investimento e ainda tem um contato bem longo outro assunto aqui que eu quero falar com vocês é sobre o zagueiro Léo onde eu vi muitos de vocês me perguntando aqui nos comentários e também no Twitter, né muita gente repercutindo sobre essa possibilidade será que seria uma boa na volta do zagueiro que tem 35 anos de idade e que está livre no mercado o Léo que sai do Cruzeiro lá na temporada de 2000 e o último ano que ele jogou, né aqui pelo Cruzeiro, 2020 no caso ele começa o ano como titular não muito bem, né vocês lembram aquele início de Série B muito ruim do Léo no Campeonato Mineiro também muito ruim mas assim, aos poucos ele volta a titularidade e tem uma grave lesão 21 jogos e um gol naquele período ele fica 2020 inteiro o resto do ano sem atuar também em 2021 não arruma um clube acho que ele estava até interessado em aposentar pra falar a verdade e acaba não jogando na temporada de 2021 mesmo tendo condições físicas e em 2022 ele assina com a Chapecoense depois do Campeonato Estadual, né ele joga ainda nessa reta final do ano 30 jogos, 2 gols e 3 assistências teve um desempenho razoável pela Chapecoense nesse ano no caso ele não arrumou nenhum clube tenho certeza que foi muito mais pela escolha do jogador porque com certeza apareceria várias propostas pelo atleta que tem mantido uma condição física bem interessante é aquela coisa você aceitaria um jogador que tenha atuado tão pouco como o Léo nos últimos anos? não mas por ser o Léo e a identificação que ele tem com o Cruzeiro sim, acho que poderia sim ser uma boa alternativa ainda mais no momento da zaga que o Cruzeiro vive a questão é o Léo tem uma dívida com o Cruzeiro que eu acabei esquecendo agora mas se não me engano é superior a 8, 10 milhões de reais e que assim como que seria você trazer esse jogador se a SAF do Cruzeiro teria que pagar seria por exemplo essa renovação de contrato que não teve com o Fábio então é muito complicado pensar em jogadores que tiveram passagens pelo Cruzeiro e que a Raposa tem um débito muito grande com eles porque dependendo da lei não sei explicar aqui para vocês exatamente como funcionaria se o Cruzeiro trouxesse o Léo devendo 10 milhões de reais para ele por exemplo poderia ser muito mais fácil ele entrar com o pedido e o Cruzeiro ser obrigado a pagar então não deve ser fácil trazer essa volta do jogador porque se fosse tão fácil assim o Fábio poderia ter continuado tranquilamente aqui no Cruzeiro e não foi o que aconteceu e olha que era o Fábio que já estava do clube o Ronaldo recém-checado mas se você pensar então uma volta do Léo se tivesse essa questão o tanto que seria mais complicado mas de qualquer forma o Cruzeiro precisa de algumas opções não sei se esse vídeo vai sair meio dia ou 5 horas mas eu planejo trazer hoje ainda nessa terça-feira para vocês uma lista de opções de zagueiros no mercado alguns nomes padalados outros nem tanto mas que poderiam sim ser uma alternativa porque nesse setor da zaga em si nem é que o Lucas Oliveira é terrível e que o Castan também é terrível que o Cruzeiro tem que trazer um jogador a qualquer custo qualquer um que seja para ser o titular no lugar do Lucas Oliveira não, não é isso é só para ter uma concorrência sabe, por quê? porque no lado esquerdo ok, tem o Reinaldo e o Castan e na direita é apenas o Oliveira no caso o Juan Santos ainda está numa transição física não tem muito espaço no profissional mesmo histórico também com o Everton dois jogadores da base e quem seria um outro zagueiro para buscar essa vaga? o Neres o Neres está totalmente escanteado no elenco do Cruzeiro não tem tido espaço não sei se ele agrega tanta coisa assim de diferente no elenco do Cruzeiro então acho que se tivesse a chegada do Léo ou qualquer outro zagueiro que seja seria bom justamente por conta disso por conta dessa competitividade quero saber se você concorda comigo, discorda deixa a sua opinião aqui embaixo e bom, outro assim também como o Léo que foi no caso especulado aqui no Cruzeiro já tem um bom tempo a respeito do Kaká e muitos de vocês também eu vi várias postagens sobre sugestões de zagueiros para o Cruzeiro teve também o Kaká que foi muito perguntado como que estava essa sua situação que assim é interessante pensar que o Cruzeiro vendeu ele para o Tokushima Vortex lá do Japão por 11 a 13 milhões de reais e assim será que é um valor totalmente tão fora da realidade até porque o Cruzeiro ofereceu 4 milhões de reais para o Tinga pagou 3 milhões e meio no da avó é aquela coisa acho que hoje o Cruzeiro não tem condições de pagar 11 milhões de reais mas por exemplo você pega o Kaká para o empréstimo fala para o Tokushima vamos pagar 6 milhões de reais por esse empréstimo e ano que vem quando começar o campeonato brasileiro ou no meio do ano tem uma obrigação de compra por mais 8 milhões de reais e ficaria um combo de 15 milhões por exemplo ou 12 enfim por exemplo pagaria 5 agora e 4 depois 5 agora e 8 depois alguma coisa nesse sentido no caso tendo uma obrigação de compra já em contrato com a equipe japonesa por exemplo seria muito mais fácil porque a equipe do Japão já deixou claro para os times que especularam ele Cruzeiro Atlético Paranaense Grêmio São Paulo de que não vai liberá-lo se não tiver uma compensação financeira próxima do que o Tokushima pagou para tirá-lo do Cruzeiro em 2021 ele que joga 2021 titular 29 jogos e 2 gols no Japão acaba que seu time é rebaixado e ano passado jogando a segunda divisão do Japão foram 40 jogos 2 gols e 1 assistência e assim eu pensei que ele tinha subido para a primeira divisão não o Tokushima ainda está na segunda divisão nesse ano de 2023 no momento que eu estou gravando esse vídeo nem dentro da lista de classificados para a próxima primeira divisão eles estão então assim o Kaká vai ficar 3, 4 anos jogando a segunda divisão do futebol japonês assim aquela coisa com certeza deve ter um salário alto uma vida muito mais interessante do que teria por exemplo aqui no Brasil mais seguro e tudo mais só que eu acho que o Kaká em questão esportiva já era para estar num time realmente da Europa há um bom tempo lembro quando ele surge ali no Cruzeiro ele surge no caso na base muito bem em 2017 já acompanhava em 2018 no profissional tinha um potencial enorme e até se estivesse aqui no Brasil tenho certeza o Cruzeiro não conseguiria segurar ele por muito mais tempo do que foi em 2021 não porque Flamengo já tinha especulação Grêmio São Paulo Atlético Paranaense então assim acho que é um zagueiro muito bom para estar na segunda divisão do futebol japonês quero saber se você concorda comigo discorda se aceitaria essa volta e se o Cruzeiro poderia condicionar por exemplo um pagamento futuro é claro 11 milhões o Cruzeiro não teria agora mas parcelando e ter essa obrigação de compra no contrato não seria uma boa alternativa até porque o Cruzeiro vai ficar aí até abrir as janelas de transferências novamente mais de 11 12 rodadas sem poder buscar um zagueiro no mercado enfim deixa a sua opinião aqui embaixo bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal e deixar aqui embaixo sugestões de opções de reforços para esse setor de zagueiros se você quiser ver algumas alternativas de pontas eu já trouxe aqui também no canal que está aparecendo nesse card agora vai lá conferir eu te vejo em alguns segundos link aqui embaixo do grupo VIP da Betowin está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado valeu galera